Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero falar com vocês sobre como começar na área da consultoria de alimentos. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Infelizmente, em muitas faculdades, isso não é abordado com profundidade. A gente não tem um embasamento na nossa formação, durante a nossa formação, sobre esse assunto. E acaba que nós temos muito interesse em atuar como consultores de alimentos, mas não temos a preparação. Não temos o conhecimento necessário. E aí vem muitas dúvidas, muitas perguntas, muita insegurança, aquela sensação realmente de despreparo. Então hoje eu quero te dar alguns direcionamentos para que você possa se preparar para atuar como consultor de alimentos, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Rosane, a Brenda, a Josi, Marciele, Tainá, Elô, Andréia, João, Júnia, Lari, Thaisa, Diele, Lucas, Juliano, Débora. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Esse encontro que a gente faz no meio do seu dia, nesse seu intervalo do almoço, para a gente falar de consultoria, para a gente entender mais sobre a atuação desse profissional, para que a gente possa aplicar na nossa prática como profissionais aí. RTs, consultores, gestores de UAM. O nosso objetivo aqui é te ajudar a se preparar para atuar como consultor de alimentos. Me conta aqui de onde você é, de que lugar do Brasil você está assistindo o meio de consultoria, para que eu possa conhecer mais você, tá bom? Então, começar, gente, para muitos é um desafio, né? Principalmente quando você não tem uma experiência interior na área de alimentos, né? Não trabalhou num restaurante, não trabalhou num refeitório, não trabalhou no UAM. Então, se você está começando do zero, você naturalmente vai ter dúvidas, você vai se sentir despreparado, não vai saber realmente quais são os conhecimentos que você precisa ter para começar. Olha aí, pessoal de Minas, do Pará, Florianópolis, olha só que legal, Bahia, Rio Verde. Vocês são todos muito bem-vindos. Fico feliz de saber que o nosso meio-dia está chegando aí em todos os lugares do Brasil, que vocês estão podendo se capacitar aqui com a gente, tá? Então, começar é desafiador, começar gera dúvidas, olha aí, Minas Gerais. E a gente precisa ter um foco, um direcionamento, um anual que nos guie nesse começo, né? De carreira, que nos direcione, que nos mostre o que estudar, como começar, atenção de legislações e tudo mais, né? Olha aí, Rio de Janeiro também, Manaus, que legal! Realmente estamos aí em todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ao meio-dia, consultoria, ao consultora de alimentos. E aí, gente, aqui no consultora de alimentos, nós temos o livro Como Fazer a Consultoria em Serviço de Alimentação. Por que eu estou falando para vocês dele? Porque no capítulo 5 do livro, que chama Como Iniciar a Sua Carreira como Consultor de Alimentos, a gente responde várias dessas dúvidas de quem está começando, né? Por exemplo, como abordar os meus clientes, né? Quem pode ser o meu cliente de consultoria? Que serviços eu posso oferecer para eles? Quanto vou cobrar pelos meus serviços de consultoria? Então, são várias dúvidas que vão surgindo e que empacam a gente nesse começo de carreira, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe que a consultoria é uma oportunidade, uma possibilidade, é uma das áreas que mais tem crescido na área de alimentos, mas a gente, apesar de querer muito, ter muita vontade de começar nessa área, de aproveitar essas oportunidades, a gente não tem esse passo a passo, a gente não tem esse direcionamento. Então, no livro, a gente trabalha todas essas questões, né? Então, só a gente vai falar dos principais tipos de processos de consultoria, a gente vai falar de consultoria, assessoria, auditoria, como que funciona. A gente fala sobre as atividades e áreas de conhecimento que são necessárias para o consultor, como, por exemplo, conhecer a legislação, a gente vai falar sobre o mercado e os nichos de atuação que existem para os consultores, como que o consultor desenvolve o marketing profissional dele, como que ele elabora um portfólio de trabalho para que ele possa, na visita, oferecer para o cliente, para que o cliente conheça melhor do trabalho dele, como que ele define os serviços dele, como que ele define a sua forma de atuação, que existem como profissional autônomo, com abertura de empresa, um consultor contratado, como que ele constrói a autoridade dele para passar a credibilidade para o cliente contratá-lo, como que ele conhece bem o futuro cliente dele. Então, tem vários direcionamentos aqui no livro, como que ele faz a abordagem, como que ele faz a proposta, como que ele faz um contrato e fecha um negócio, até a gente iniciar, então, a consultoria no capítulo 6, que é onde a gente vai falar do passo a passo do processo, com ferramentas, com planilhas, que vão ajudar você a fazer o relatório, que vão ajudar você a fazer o cronograma de atividades. Então, o livro tem todo esse passo a passo de como começar, e essas questões são pertinentes para quem está começando, por quê? Porque a gente sabe que o estabelecimento, por exemplo, tem que atender à legislação sanitária. Então, a gente sabe que ele tem que seguir com as boas práticas, que ele tem que ter manual, que ele tem que ter pop, que ele tem que ter as planilhas de controle, que ele tem que capacitar a equipe, mas como eu faço isso na prática? Por onde que eu começo? Eu começo treinando a equipe, eu faço manual, eu faço pop, qual planilha que eu tenho que ter, como que eu implemento essa planilha no dia a dia? Então, saber a teoria, a questão de do que tem que ter, do que não pode ter, do que a legislação exige e tudo mais, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa noção, né? Só que a gente não sabe, muitas vezes, como fazer isso na prática. Como que eu organizo esse processo de consultoria junto ao meu cliente? Como que a gente define o que vai ser feito? Quando vai ser feito? Por quem vai ser feito? E como isso vai ser feito? A gente muitas vezes se perde na questão de capacitação da equipe, de treinamentos, de elaboração das documentações, né? Então, essa questão do passo a passo, o que eu faço primeiro, depois, 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 até eu encerrar a consultoria, é onde a gente se perde, é onde são as principais dúvidas dos consultores, é onde muitos consultores, muitas vezes, empacam. Por quê? Porque não tem um método de trabalho, não tem ferramentas que ajudem a estruturar esse processo, não tem planilhas que ajudem a registrar que as operações estão sendo feitas, até para comprovar para fiscalização sanitária. Então, no livro Como Fazer a Consultoria em Servo de Alimentação, vocês vão ter acesso a esse conhecimento de como começar o passo a passo do processo. No capítulo 6, a gente fala, então, né, dessas ferramentas. Aqui, a gente tem, por exemplo, né, o checklist, tem a parte de relatório de não conformidade, que é onde você apresenta para o cliente essa não conformidade que ele tem, e a gente explica como preencher, como que a gente faz o plano de ação do processo, tá? Então, tem no livro também, ensinando passo a passo como preenche, o cronograma das atividades que nós vamos realizar, né? Então, tudo isso está no livro, e depois vem a aplicação na prática do processo, onde a gente vai descrever como que você implanta as boas práticas, usando todas essas ferramentas e todos esses direcionamentos, tá? Aí, as planilhas exigidas pela legislação, você vai encontrar, né, como que você tem que usar elas no dia a dia. Tem vários modelos diferentes que vão direcionar vocês, tá? controle de higienização, controle da limpeza do reservatório, controle de higienização do ambiente, né, da cozinha, recebimento das matérias-primas. Então, tem as planilhas que vão ajudar você a organizar o estabelecimento do cliente, controle de estoque, tem planilha de controle de temperatura. Então, tem vários modelos direcionando vocês aqui sobre como atuar, como começar. E aí, a gente tem o capítulo do manual de boas práticas, que também é super importante, como que faz a capa, como que faz a descrição, né, de todas as informações que eu tenho que ter no manual. A questão dos pops também estão aqui, né, pra você saber como que elabora os pops. cartazes educativos, modelos aqui pra ajudar você também, né, são todos modelos pra você se inspirar e fazer os seus, tá? Então, o livro é completo nesse sentido de te ensinar esse passo a passo, de como aplicar na prática todo esse conceito teórico que a gente já ouviu falar, mas que quando chega no vamos ver, se eu fechar um contrato hoje, se um cliente entrar em contato comigo hoje, eu não sei o que fazer. No livro, você vai saber o que fazer. E ele é um livro físico, que você recebe na sua casa, o frete é grátis pra todo o Brasil, e você não... Você pode levar ele com você na sua consultoria. Você tá na visita, você leva o livro com você. Ele não é um livro pra ficar lá na sua estante, na sua casa, na sua gaveta. Ele é o livro que você vai levar com você na sua consultoria, e você vai aprender com ele, você vai tirar suas dúvidas nele. E pra quem é nosso aluno, né, que adquire o livro, a gente tem um portal onde tem os capítulos do livro resumidos em vídeo-aulas, tá? E aí, enquanto o livro tá sendo enviado pra você, você já consegue entender os capítulos do livro, o que você vai aprender no livro. E nesse portal de aulas, você consegue mandar suas dúvidas pra mim a respeito do livro, a respeito de consultoria. Então, é uma forma de eu te ajudar, né, enquanto você estuda o livro, enquanto você aplica o livro. A gente compra tantos livros por aí, né, gente, que a gente não tem esse acesso ao autor. A gente tá lendo o livro, surge uma dúvida, a gente não sabe pra quem perguntar, né? Aqui no Conselho de Alimentos, a gente se preocupou em proporcionar pra vocês esse contato mais direto comigo através desse portal de aulas. Então, vamos supor que você tá estudando o capítulo 12, né, Elaboração do Manual de Voas Práticas, e surgiu uma dúvida. Você vai ficar com essa dúvida pra você? Não vai saber o que fazer? Não. Você vai lá no portal de aulas, manda essa dúvida pra mim, que de acordo com o que você tá estudando, o que você tá aplicando na prática, eu vou te ajudar, vou te orientar, vou responder, pra que você possa não só estudar o livro, mas aprender de verdade com o livro. E poder tirar suas dúvidas comigo, que sou autora, e que posso te ajudar na sua jornada como consultor de alimentos, tá? Então, pra quem tem interesse no livro, é só me chamar no direct, que a gente te manda as informações, manda uma mensagem, né, aqui no Instagram, que a gente manda todas as informações pra você, o Freti Grátis pra todo o Brasil, é um livro completo de consultoria, que vai te preparar aí pra atuar, e naquele momento em que você fechar o contrato, e que você fala, meu Deus, fechei um contrato, não sei o que fazer, o livro tá aqui pra te ajudar, é só você consultar o livro, que ele vai te dar vários direcionamentos, ele vai ser o seu companheiro aí nas suas consultorias, tá? Então, entre em contato com a gente, tá? Tá, Iná Nutri, me chama aqui no, nas mensagens do Instagram, tá? Que a gente passa as informações pra você, pra você garantir o seu, se vocês quiserem que o livro vá com uma dedicatória, autografado, é só pedir pra gente que a gente faça isso também, a gente faz o dedicatório pra você, tá bom? E o livro vai ser esse manual, desse passo a passo, tá? A imersão, gente, é o nosso curso completo de consultoria, e a imersão, ela vai além do livro, tá? Ela vai te ensinar várias outras áreas da consultoria, e, então, essa, pra quem quer, né, atuar como consultor, quer fazer um curso de consultoria, ter um certificado, né, que fez um curso, e ter esse direcionamento, ao vivo, comigo e tudo mais, a imersão é o caminho. O livro, ele é um manual que vai te guiar na sua consultoria, que vai te acompanhar, e vai ser esse material físico que vai com você aí nos seus processos, tá? Os conteúdos são diferentes, apesar de o meu método ser o mesmo, né, tanto no livro como na imersão, mas a imersão tem um conteúdo, a gente explora mais a consultoria na imersão. Aqui o foco do livro é realmente o processo de consultoria em si, tá? Entre em contato comigo, gente, tá? Pelo direct, manda mensagem aqui no Instagram, que eu passo todas as informações pra vocês sobre valores, sobre os capítulos, sobre o que a gente ensina no livro, pra que você possa garantir o seu, tá? E é só garantir o seu e avisar se vocês quiserem ele autografado, tá bom? Que a gente envia pra todo o Brasil com frete grátis e a dedicatória pra quem solicitar, tá bom? Então, começar, gente, é um desafio. Começar gera muitas dúvidas, mas você não precisa ficar com dúvidas nem inseguro pra começar. Você precisa buscar respostas pra essas dúvidas, direcionamentos pra essas dúvidas. existem informações que podem ser importantíssimas pra você sair desse momento de despreparo, insegurança, aquela sensação de que não sei como fazer, tô perdido, e você se capacitar, se preparar pra atuar nessa área, tá? E o livro é uma oportunidade de você se preparar, de você ter essa informação, esse conhecimento pra você começar, tá? Então, pra quem tem interesse, me chama, tá aqui pelas redes sociais que a gente manda as informações, tira todas as dúvidas de vocês pra vocês garantirem o livro de vocês, tá? Espero ter ajudado vocês, um ótimo dia, que Deus te abençoe, excelentes consultorias, bom trabalho, a gente se vê amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!